Música Hoje é 9 de junho e o título é Riquezas e a leitura bíblica está em números 24 de 10 a 14 Ao ler a história de Balaão isoladamente do restante da Bíblia temos a nítida impressão de que ele fez tudo certo Foi contratado para amaldiçoar Israel, mas em vez disso abençoou o povo por três vezes, além de prever um futuro brilhante para ele Mesmo diante da promessa de enorme recompensa financeira não fez o que o rei de Moab lhe pediu Contudo, quando colocamos em prática o princípio de interpretar um texto em seu contexto percebemos que Balaão cometeu graves pecados O contexto imediato da leitura de hoje, em números 22 a 24 mostra como Balaão não teve êxito no plano de amaldiçoar Israel Contudo, o contexto maior informa na sequência, em números 25 que homens de Israel, seduzidos por mulheres moabitas e midianitas se envolveram em culto sensual e idólatra, provocando a ira de Deus Pouco mais adiante, ficamos sabendo que estas mulheres agiram por conselho de Balaão conforme números 31 a 16 Partindo para o contexto geral, a Bíblia toda descobrimos que Balaão deu maus conselhos, conforme Apocalipse 2, 14 e ainda que as tentativas de amaldiçoar não deram certo porque Deus transformou as maldições em bênçãos, conforme Deuteronômio 23, 5 Sem conseguir realizar seu propósito original Balaão sugeriu formas de levar o povo à desobediência gritante diante de Deus o que traria desgraça para Israel e fez isso por amor à recompensa financeira que receberia Segundo a Pedro 2, 15 fala disso Sim, o pecado fundamental de Balaão que o levou a outros foi o amor às riquezas Ele conhecia a Deus, como o texto mostra mas, em vez de se submeter à vontade divina deu um jeito de, mesmo assim, colocar o povo contra o Senhor de olho nos bens que o rei de Moab lhe prometera Infelizmente, o apelo das riquezas o levou a agir errado assim como tem feito com muitas pessoas em todas as épocas e lugares Para você, o que tem mais valor? Agradar a Deus ou acumular riquezas? Se você quiser possuir o seu próprio presente diário